Anjo da Guarda é um poderoso protetor. Cada um de nós tem um anjo da guarda que pode nos acompanhar desde o momento que nascemos até o momento da nossa morte e ficar ao nosso lado em todos os momentos de nossa vida. No Velho Testamento, podemos ler que Deus está cercado por uma corte de figuras celestes que o adoram e realizam ações em seu nome. Mesmo nesses livros antigos, há reverências frequentes a anjos enviados por Deus como protetores de pessoas e indivíduos, bem como mensageiros. No Evangelho, Jesus nos convida a respeitar até os mais pequenos e humildes, em referência aos seus anjos, que os vigiam do céu e contemplam a face de Deus a todo momento. O anjo da guarda, portanto, está ligado a qualquer pessoa que viva dentro da graça de Deus. Os santos da igreja, como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo e São Gregório de Niça, sustentavam que existia um anjo da guarda para cada pessoa. Nas representações sagradas e, acima de tudo, nas imagens da devoção popular, os anjos são representados no ato de proteger as crianças dos danos. De fato, especialmente quando crianças que somos incentivados a conversar com nossos anjos da guarda e a dirigir nossas orações a eles. À medida que crescemos, essa confiança, esse amor incondicional por uma presença invisível, mas extraordinariamente tranquilizadora, desaparece. Os anjos da guarda estarão ao nosso lado se os chamarmos todos os dias. Assim, construiremos essa conexão. Se nos dedicarmos a dar atenção a esses seres celestiais tão importantes para nossas vidas, teremos resultados e até sentiremos sua atenção e presença. Anjos da guarda existem? Sim, o Evangelho afirma isso. As Escrituras apoiam esse fato por inúmeros exemplos e episódios. O Catecismo nos ensina desde criança a sentir essa presença do nosso lado e a confiar nela. Quando foram criados os anjos? Nosso anjo da guarda não é criado conosco no momento de nosso nascimento. Eles passaram a existir a partir do instante que Deus os criou. Foi um único evento, um único momento em que a vontade divina gerou todos os anjos, muito mais que o número de humanos. Depois disso, Deus não criou mais nenhum outro anjo. Todos os anjos são anjos da guarda? Não. Existe uma hierarquia angélica. E nem todos os anjos estão destinados a se tornar anjos da guarda. Até os anjos diferem um do outro em suas tarefas e, sobretudo, em suas posições no céu em relação a Deus. Quando uma criança nasce, um desses anjos é escolhido para ficar ao seu lado e pode ficar até a morte se a pessoa assim quiser. Nossos anjos nos guiam no caminho para o céu. Depende da nossa escolha. Nosso anjo não pode nos obrigar a seguir o caminho da bondade. Ele não pode decidir por nós e por nos escolha. Nós somos e permanecemos livres. Mas seu papel é precioso, importante. Como um conselheiro silencioso e confiável, nosso anjo fica ao nosso lado tentando nos aconselhar o melhor. Sugerir o caminho certo a seguir, obter a salvação, merecer o paraíso e, acima de tudo, ser boas pessoas e bons cristãos. Ele também intercede por nós. Por isso que é um bom hábito chamar por ele sempre que formos fazer uma oração, fazer pedidos. Faça muitos pedidos nas suas orações e peça para seu anjo interceder por você junto a Jesus. Nosso anjo nunca nos abandona? Se cultivarmos essa conexão com nossos anjos, eles nunca nos deixarão sozinhos. Nesta vida e depois dela, saberemos que podemos contar com eles, com esses amigos invisíveis e especiais. Nossos anjos são espíritos de pessoas mortas? Não. Embora possa ser bom pensar que quando alguém que amamos morre, ela se torna um anjo e, como tal, volta a estar ao nosso lado, infelizmente não é assim. Nosso anjo da guarda não pode ser alguém que conhecemos na vida, nem um membro de nossa família que tenha morrido prematuramente. Ele sempre existiu. É uma presença espiritual gerada diretamente por Deus e qualificada para tal função. Isso não significa que nos ame menos. Devemos lembrar que Deus é amor em primeiro lugar. E essas criaturas nos amam muito. Nosso anjo luta do nosso lado com toda a sua força? Sim. Não devemos pensar que temos um doce anjo ao nosso lado tocando a harpa. Eu, Daniela, particularmente gosto dessas imagens angelicais. Mas fico mais seguro em saber que não são bem assim. Nossos anjos são guerreiros, lutadores fortes e corajosos, que estão ao nosso lado em todas as batalhas da nossa vida. E nos protege quando somos frágeis demais para fazê-los sozinhos. E, às vezes, quando precisamos, enfrentam espíritos maus. Qual é a função do anjo da guarda? Nossos anjos da guarda também são nossos mensageiros pessoais, encarregados de levar nossas mensagens a Deus e vice-versa. É pelos anjos que Deus se dirige e se comunica conosco. O trabalho deles é nos fazer entender sua palavra e nos mover na direção certa. Essa é, na realidade, a sua função mais importante em relação a nós. A de orientarmos. E nós precisamos dessa orientação, já que somos um pouquinho perdidinhos na vida e, às vezes, nos sentimos muito confusos. Ter essa relação com o anjo da guarda não garante que não sentiremos aquelas angústias. Mas, com certeza, nos recuperaremos melhor se eles estiverem no nosso pensamento e ao nosso lado. Como compreender o que o nosso anjo nos diz? Com o hábito da oração e leitura do evangelho. Nem que seja um pouco por dia. Vamos supor que você reza o terço ou a via sacra, uma oração pessoal ou qualquer outra oração que você goste. Todos os dias. Mas tem que ser todos os dias. Então, você pode fazer assim, sinal da cruz, oração do anjo da guarda e peça que ele fique do seu lado durante toda a oração e que manifeste sua presença durante a oração. Depois, a oração a São Miguel Arcanjo para a proteção contra o mal. Então, inicie a sua oração diária. Nela, você agradece tudo o que tem, mesmo que lhe pareça pequeno. E pela intercessão de Nossa Senhora e de seu anjo da guarda, peça tudo o que você precisa. Inclui que sua fé seja multiplicada. Também peça intimidade com seu anjo e que ele manifeste a sua presença. É importante você também pedir os seguintes dons do Espírito Santo. O dom da sabedoria, o dom do discernimento e o dom da fortaleza. O dom da sabedoria porque este dom nos mostra as maravilhas de Deus. Ele faz sentir e saborear com docileidade os mistérios de Deus. Concedendo-nos uma compreensão não humana dos mistérios e da grandeza divina. É considerado o maior de todos os dons. Porque eleva o homem a uma experiência sobrenatural de Deus. Diz o Senhor em Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Feliz aquele que encontrou a sabedoria. Discernimento. Porque o discernimento dá ao cristão a possibilidade de distinguir, discernir ou avaliar uma pessoa, declaração, situação ou ambiente. Esse dom permite que certos cristãos reconheçam e distinguam claramente a influência de Deus, de Satanás, do mundo e da carne em uma dada situação. O dom da fortaleza. Por essa virtude, Deus nos propicia a coragem necessária para enfrentarmos as tentações, vulnerabilidade diante das circunstâncias da vida e também frimeza de caráter nas perseguições e tribulações causadas por nosso testemunho cristão. E quando estamos doentes, nosso anjo da guarda pode nos ajudar? Sim. Primeiro saiba que o tratamento médico convencional é indispensável e isso está na Bíblia. Mais de 100 anos antes de Cristo, o Velho Testamento já aconselhava os fiéis a irem ao médico, porque já se entendia que a ciência é um bem dado por Deus à humanidade. Lá dizem em Eclesiásticos, capítulo 38, versículo 1 ao 15. Honra o médico porque ele é necessário, pois foi o Altíssimo que o criou. De Deus lhe vem a sabedoria e do rei ele recebe presentes. A ciência do médico o faz andar de cabeça erguida. Ele é louvado entre os poderosos. Da terra o Altíssimo criou os remédios. E quem é prudente não os despreza. A água amarga não se tornou-se doce por meio de um pedaço de madeira para que os homens reconhecessem o poder de Deus? O Altíssimo deu aos homens a ciência, para que pudesse honrá-lo por suas maravilhas. Com ela o médico acalmador e o farmacêutico prepara os produtos. Assim suas obras não ficam inacabadas e a saúde se difunde sobre a terra. Filho, se adoeceres, não te descuides, mas reza ao Senhor e ele te dará a cura. Evite as faltas, conserve puras tuas mãos e purifica teu coração de todo o pecado. Oferece incenso, a aprovação de flor de farinha e a gordura das vítimas conforme tuas possibilidades. Recorre depois ao médico, pois foi o Senhor que o criou. E não esteja longe de ti, porque necessitas de seu serviço. Há casos em que a cura está nas mãos dele. Também eles rogarão ao Senhor para que os guie no diagnóstico certo e faça acontecer a cura. Peca contra o próprio Criador, aquele que quer mostrar-se valente diante do médico. Nós cristãos sabemos de relatos ou até já obtemos curas milagrosas alcançadas pela intercessão de santos de Nossa Senhora. E também sabemos que Deus age de forma misteriosa, que existe também curas depois de um curto ou longo período de tratamento. O importante é agir e ir atrás do nosso tratamento. Porque Deus permitiu esses conhecimentos ao homem e ao mesmo tempo pedir pela cura. Pedir que consigamos tratamento se não tivermos recursos. Porque essa é a realidade do Brasil e não pode ser ignorada. Melhor ainda se adicionarmos a nossa fé. Seja o que for acontecer, vai ser melhor com Deus e nosso anjo da guarda ao nosso lado. Tenha fé, faça suas orações com confiança. Se a intenção é boa, Deus e seu anjo da guarda ouvirão. O importante é a intenção, o querer. Mas faça sentido no seu coração um amor intenso. Se eu não sentir nas primeiras vezes, insista que você sentirá aquele amor tão grande que parece não caber no seu peito. E você será atendido, atendida. É só você chamar que ele aparece na sua vida. Você chamando não tem como ele te ignorar. Isso não existe. Jesus disse, quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos do céu vêm sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 10. Tenha uma vida de intimidade com seu anjo da guarda, invocando constantemente, colocando-se debaixo de sua proteção celestial. Que os nossos anjos da guarda estejam sempre ao nosso lado, na nossa vida. Que eles nos alciniem nas nossas decisões mais difíceis, com a inspiração de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações, para que minha alma tranquila, descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado. E seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós, amado. Amém. Se você gostou do vídeo, deixe um like, comente, compartilhe com todo mundo. E se inscreva no canal, que eu vou fazer mais vídeos sobre esses assuntos.